Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste trinta e cinco anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização zero meia barra zero zero dois cinco barra dois mil e dezesseis. Cicred, gente que coopera, cresce. Alunos da rede pública municipal participaram nessa terça-feira de um evento voltado à discussão de temas como sexualidade, gravidez na adolescência e planejamento de anticoncepção. Mediado pela secretária de saúde TAPES, a médica especialista em ginecologia e obstetrícia, doutora Suenida e Simão, os jovens puderam assistir a palestras de representantes da indústria farmacêutica Eurofarma. Os palestrantes expuseram diversos tópicos sobre a gravidez na adolescência e sobre prevenção. Cerca de trezentos jovens de treze a dezoito anos, alunos das escolas do município, participaram da ação que foi motivada pelo elevado índice de adolescentes grávidas em TAPES. 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 Legenda Adriana Zanotto